Levante a sua mão e dê uma glória para Jesus A festa ainda não acabou, irmãos Nem vai acabar na bênção apostólica Porque a unção de Deus tomou conta deste pavilhão Há uma unção, há uma dimensão espiritual neste lugar Aleluia, bendito seja dessas pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus Vocês foram libertos hoje Algemas caíram, algemas espirituais Vocês foram libertos do cativeiro espiritual O sangue de Jesus purificou seus pecados O seu nome foi escrito lá no livro da vida E o seu corpo agora passou a ser templo e morada do Espírito Santo 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 E quando o sangue de Jesus vem O Espírito Santo de Deus faz uma obra Ele faz uma faxina Ele faz uma limpeza no seu interior Para que o recipiente Ele se esvazie de tudo aquilo que desagrada a Deus Ele esvazia a sua vida de tudo aquilo que afasta o Espírito de Deus E uma vez você estando vazio De tudo aquilo que te afasta de Deus Ele te enche Ele te enche Ele te enche Ele te enche Você que está sendo, reconciliando com Jesus aqui agora O Espírito Santo de Deus pode te batizar Você pode sair daqui lavado no sangue de Jesus Liberto e falando em outras línguas O Espírito Santo de Deus pode te renovar Te encher, te encher, te encher Começa a dizer Jesus me enche Jesus me enche Eu quero ser cheio do teu poder Eu quero ser cheio da tua unção Eu quero ser cheio da tua graça Me enche Me enche Me enche Me enche Jesus seja cheio do Espírito Santo 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 Receba a graça de Deus na tua vida Já tem pessoas caindo Sendo batizadas no Espírito Santo Se você está aqui De línguas estranhas Para você falar Fale listar Cai a rada Eu não vou achar Esquimilhe Deus Esquimilhe Deus Esquimilhe Deus Esquimilhe Deus Esquimilhe Deus Abaixanda Candará Abaxandahá Ei Cariarabaxina Candará Receba de Deus É o fogo do Espírito Santo Aqui neste pavilhão Você que está aí Na praça de alimentação Receba a graça de Deus Receba Daquiá E ao ador Abaxandahá É o fogo do Espírito Santo 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 Coral, enche o teu pulmão de ardes Enche-me, enche-me Enche-me, enche-me, enche-me Enche-me, enche-me Os homens batizados com o Espírito Santo Começam a entrar aqui nos corredores Você vai ser a boca de Deus para usar Deus vai usar duas mãos, entra aqui, jovens E coloca as mãos Deus vai te usar uma batizadora Entra, irmão, vem Arrapa, canta, arrapa, canta, arrapa Deus vai batizar cada um dos crentes Cheio do Espírito Santo Quem é caramba da canaia? Arrapa, coloca as mãos e não tem mistério Caramba, canta, arrapa Enche-me, enche-me Entra aqui no meio, jovens, entra Sai do teu lugar aqui, coloca as mãos Deus vai batizar Arrapa, canta, arrapa Enche-me, enche-me Arrepa, canta, arrapa Enche-me, enche-me Lama, canta, arrapa Arprende em vez Arrapa, canta, arrapa Lama, canta, arrapa Lama, canta, arrapa Já tem jovens sendo cheios e batizados no Espírito Santo Só o instrumental Vamos ouvir o barulho de línguas estranhas Só o instrumental baixinho Eu quero ouvir o barulho de línguas estranhas neste pavilhão Você que é batizado no Espírito Santo pode orar em línguas Você que foi batizado no Espírito Santo pode falar em línguas repartidas como o de fogo Altíssimo e poderoso Deus Nós te damos graças Senhor Te damos graças ó Pai Pelo privilégio E a oportunidade Que o Senhor nos deu De viver momentos sobrenaturais na Tua presença aqui neste pavilhão Obrigado Senhor por cada oração atendida Obrigado Espírito Santo por cada alma que se rendeu a Jesus Obrigado por cada jovem que foi cheio e batizado no Espírito Santo Pai obrigado por tudo A realização deste congresso Foi um milagre do céu Foi um milagre de Deus Foi um milagre do céu Te louvo ó Deus por tudo Por tudo, por tudo, por tudo Por cada cura Por cada família que foi restaurada Por cada pessoa que foi liberta Senhor nos preparativos deste congresso A nossa oração era Que este pavilhão, que este palco Se tornasse um altar de adoração e sacrifício Senhor Um altar de adoração ao Teu nome Mas para que também este pavilhão Se tornasse um hospital espiritual Pai obrigado Toda honra Toda glória Todo louvor Toda adoração Pertence a Ti Seguro Abençoe e recompensa a todos Que de uma forma direta ou indireta Contribuiu Ajudou Se esforçou Para que esta linda celebração ao Teu nome Acontecesse aqui Obrigado Jesus Que de uma forma direta ou indireta 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 ou indire